Tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula sobre as penas principais, das penas principais. Dividimos as penas principais, essa aula sobre penas principais, porque tem penas principais e penas secundárias. Nessa primeira parte nós dividimos em duas, depois nós entraremos nas penas, na forma de calcular as penas especificamente, propriamente dito. Nas penas principais, nós estudamos na próxima aula passada, se vocês lembram, nós estudamos a pena de morte, a pena de reclusão, pena de detenção e pena de prisão. Lembra disso? Ficou faltando impedimento a suspensão do exercício do posto de graduação e a reforma. Vamos fazer uma breve revisão aqui para você? Pena de morte não é a regra, é a exceção, a pena de morte só é aplicada em tempo de guerra. Nos crimes previstos em lei, nos crimes previstos no Código Penal Militar. Quem aplica a pena de morte é a Justiça Militar da União. Cuidado, hein? Justiça Militar dos Estados, não. Justiça Militar, então, envolvendo o Corpo de Bombeiro e Policial Militar, não. Justiça Militar da União. Muito bem. Essa pena pode ser aplicada tanto no território nacional, ou se o Brasil estiver em alguma área chamada zona de guerra. Lembra disso? Muito bem. Isso é importante por quê? Porque se a pena de morte for aplicada na zona de guerra, aí tem aquela detalhe de não precisar esperar passar os sete dias para executar a pena, para fuzilar o condenado. Ou seja, transita em julgado e aí já vai para execução. Se não estiver na área de guerra, ou melhor, na zona de guerra, depois de transitar de julgado, informa o Presidente da República e espera sete dias para, então, executar a pena. A forma de execução tem que ser por fuzilamento. Se for militar, sai da prisão com o uniforme normal, sem insígnios, né? Olhos, na hora de receber a descarga ou fuzilamento, que será a ordem por sinais, ele estará com os olhos vendados, a menos que ele recuse. Da mesma forma é o civil, sai vestido decentemente. Muito bem. Pena de reclusão e detenção. A pena de reclusão se aplica aos crimes mais graves, evidentemente. Tem um detalhe muito interessante na pena de reclusão, porque quando o artigo de lei, quando o crime não criar pena mínima, a de reclusão será de um ano e a pena máxima será de 30. A detenção, quando não estipular a pena mínima, a pena mínima será de 30 dias e a pena máxima será de 10 anos. Muito bem. A pena de prisão, que não for superior a dois anos, a pena de detenção, desculpa, que não for superior a dois anos, pode ser convertida em prisão. Que o sujeito vai cumprir no quartel, se for oficial, ou em presídio, estabelecimento prisional militar, se for praça, mas separado dos demais presos. Muito bem. E agora nós estudaremos, então, o impedimento. Lembrando, senhores, que a reclusão e detenção, acima de dois anos, acima de dois anos, o condenado, se for militar, vai para presídio militar, ou para presídio comum na falta de presídio militar. Se for civil, não vai para o presídio militar, exceto em tempo de guerra, se assim exigir a segurança nacional. Impedimento, então, nosso assunto novo. Pena de impedimento. Primeira coisa, o que é essa pena de impedimento, senhores? É uma pena em que o sujeito é obrigado a ficar no quartel, na instituição militar. Quando se aplica, quando o sujeito é convocado, alistou, foi selecionado, convocado, marcou data para apresentar, para servir, não se apresentou, praticou o crime de insubmissão, insubmisso, ele vai ter uma pena de impedimento. Fica impedido de ir para casa. A pena de impedimento, sujeito, condenado, a permanecer no recinto da unidade militar, sem prejuízo da instrução militar. Ou seja, ele não vai ficar preso numa cela. Não vai ficar preso. Ele não está recluso e nem detento. Ele tem liberdade. Vai para o rancho, fica normal dentro do quartel, transita dentro do quartel, tranquilamente. Só não pode ir para casa. Nem final de semana, professor. Nem final de semana. Ele está impedido. É o insubmisso. Olha ele aqui. O artigo 183 fala dele. Deixar de apresentar-se o convocado. Deixar de apresentar-se. Deixar de apresentar-se o convocado à incorporação, dentro do prazo que lhe foi marcado. ou apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação. Pena? Pena. Impedimento de três meses a um ano. Ele fica no mínimo três meses impedido de ir para casa, no máximo um ano. De três meses a um ano. Essa é a pena de impedimento. E o crime é de insubmissão. Muito bem, pessoal. Caracteriza o crime de insubmissão. Duas situações. Deixar de apresentar-se no dia marcado, no período marcado, para prestar o serviço militar obrigatório. O senhor já notou que quem pratica esse crime é só o sexo masculino, a pessoa do sexo masculino. Porque essa pessoa tem o dever, é o homem que tem o dever de prestar o serviço militar obrigatório. Esse crime, então, não é praticado por mulher. Porque deixar de apresentar-se o convocado à incorporação, dentro do prazo que lhe foi marcado. Ora, e quem é obrigado a servir ao exército marinha aeronáutica, ou seja, prestar o serviço militar obrigatório, é a pessoa do sexo masculino. Muito bem. Então, esse crime só é praticado por pessoa do sexo masculino. Muito bem. Duas situações. Não se apresentou, ou se apresentou, ficou naquela semana de ralação, não tem? Imagina que apresentou na segunda, e na sexta vai ser o ato. Ah, todo mundo vai entrar em forma para fazer a incorporação. O cara falou o quê? Eu vou é vazar, daqui até quinta eu vaso. Também pratica. Ele se apresentou, mas vazou fora antes do dia marcado para a incorporação. No dia que eu, oficialmente, ele ia falar assim, a partir de hoje eu sou e-recruta, a partir de hoje eu sou e-v, né? Elemento variado que fala, né? Não que o coitado é variado, mas e-v, elemento variado, né? É uma designação daquele que incorpora, mas ainda está naquele período básico, vamos dizer assim. Muito bem. Nesse caso, então, o impedimento consiste, não, na pena de ficar de três meses a um ano no quartel, sem prejuízo da instrução. Muito bem. A outra pena é a pena de suspensão do exercício do posto, gradação, cargo, função. Suspensão significa, você não vai trabalhar, está suspenso. Evidentemente que esse período de suspensão também não vai contar para tempo de serviço. E você não vai pensar que vai ficar em casa ganhando, evidentemente não. Tá? Olha aqui, ó. A pena de suspensão do exercício do posto, o senhor sabe que posto é para oficial, né? De tenente até general. A pena de suspensão do exercício do posto, graduação é para a praça, a pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, consiste na agregação, no afastamento, no licenciamento ou na disponibilidade do condenado, pelo tempo fixado na sentença, sem prejuízo do seu comparecimento regular à sede do serviço. Não será contado como tempo de serviço para qualquer efeito. Ou tempo, ou seja, ou do cumprimento da pena. Esse é a pena de suspensão do posto, suspensão da graduação. Você é terceiro sargento. Receber uma suspensão de três meses, você está suspenso por três meses. Não perdeu o cargo, não perdeu. Está suspenso. Nesse período, pode sim, estipular, sentença estipular, que você compareça a toda semana, lá no quartel, ou de 15 em 15 dias, ou mensalmente. Está bom? Não conta para tempo de serviço. Você fica afastado. É o que ele fala, fica em disponibilidade. Fica, então, agregado. Caso de reserva, reforma ou aposentadoria. Agora você pergunta, e se o sujeito já estiver na reserva, não estiver mais ativo? Vai suspender o quê se ele não está mais trabalhando, já está aposentado? Olha aqui. Se o condenado, quando proferida a sentença, já estiver na reserva, ou reformado, ou aposentado, a pena prevista neste artigo será convertida em pena de detenção de três meses a um ano. Claro, quando eu pratiquei o crime, por exemplo, o crime lá do 324 do CPM, não observar esse direito de regulamento, eu ainda estava na ativa. Depois eu me aposentei. Depois que eu aposentei, que vem a sentença. Vai suspender o quê? Se eu já não estou mais trabalhando, já estou em casa. Nesse caso, a lei falou, aí a pena de suspensão do posto para oficial, a pena de suspensão, da graduação ou da função, imagina que exerce uma função de comandante da unidade, suspende. Nesse caso, se o sujeito já estiver na reserva, ou se não está mais na ativa, e converte, então, aí converte em pena de detenção, não é de reclusão, cuidado com a pegadinha, em pena de detenção, de três meses a um ano. No mínimo três, no máximo um ano. Está certo? Nesse caso, então, mesmo quando eu pratiquei o crime, eu estava, mesmo se, quando eu pratiquei o crime, eu estivesse, eu estava na ativa. Mas quando saiu a sentença, porque demorou, já estou na inatividade. Aí não vai ter, não tenho o que suspender. Então, eu vou ficar detido de três meses a um ano. evidentemente, que a pena de detenção é mais leve do que a de reclusão. E no observar-se de lei, regulamento ou instrução, trouxe um artigo aqui para você, um crime para você ver como que se aplica, como que se dá essa situação aqui da suspensão do posto, graduação ou função. Artigo 324 é um crime lá no CPM, que diz o seguinte, deixar no exercício de função de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar. Por exemplo, você é um escrivão. Você é sargento e você é escrivão do IPM. Ou então você é oficial, é um capitão e você é encarregado no IPM. Ou você cagou e andou, como diz o pessoal. E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Clarepinho, e aí, gostaram da aula? Realmente o professor diferenciado. Somente aqui no LAC Concurso, você terá professores assim, diferenciados, focados na sua aprovação. Já faça o convite, venha participar da nossa turma específica para a PM Goiás. Prédio e tal, a banca já foi selecionada, é a OCP. O curso está saindo apenas o valor de 10 vezes de 30 reais, um investimento baixo para um sucesso gigantesco, que é a sua aprovação. Então, não fique aí perdendo tempo. Venha para o LAC, venha ser aprovado. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Clic na OCP. Tchau, tchau. Tchau, tchau.